Vamos dar um susto em Débora agora, estilo filme, viu? Olha o que tá aguardando ela aqui. Olha só, a bonequinha de cabeça pra baixo no banheiro na hora que ela acender a luz. Agora tem que colocar uma câmera aqui, vou ver como é que eu vou fazer. Agora tem que amarrar o pé dela aqui, Dona Guitéria. Tem que arrumar o pé. É a própria mãe preparando contra a filha. Débora tá ali na piscina, tomando banho com as crianças. Vamos voltar pra cá. Tá com flash aí, tá só vendo? Tá não, né? Tá com flash não? Não. Tá não, pronto. Deixar a câmera aqui. Pestando. Peraí, só vem, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos sair pra acender, vamos ver se a câmera pega aqui. Ok. Oi, mamãe! Oi! Oi! Que agritaria, Dona Guitéria! Eu não tô achando, não! Essa azul aqui. É. Tá bom, não sai, eles vão perceber. Agora não pode deixar outra pessoa vir, não. Não, não pode não. Agora tem que ter um celular, tá? Outro celular. Vou tá carregando, né? Outro celular. Você vai passar uma hora te chamando rapaz Uma hora Você vai te chamando o papai do que? Você vai te chamando rapaz Minha chequezinha feminina Obrigado pela paz